Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, vamos aqui para o nosso terceiro vídeo, nós terminamos aqui a faxina com a Kara, e a Kara descobriu várias paradas bizarras na casa da Alice e do Todd. Bom, continuo aqui, 5 de novembro de 2038, 9h58 da manhã, vamos seguir aqui o fluxo, e queremos o seguinte, sabe o que nós queremos? Queremos ver o desenrolar da história, porque realmente está maneiro, tem um ar meio de suspense, interessante, é interessante o jogo. Depois eu vou jogar de novo, não sei se eu vou trazer para o canal, mas eu vou jogar de novo, liberando as outras opções e vendo as opções disponíveis, né, o que eu não consegui abrir. Todas as vezes tem um espelho, ele manda você olhar, né, engraçado. Deixo o pacote, vou dar uma xeretada. Não vou dar uma xeretada aqui embaixo primeiro, pera aí, aqui tem que xeretar tudo, xeretar. Acorde o cal. Acorde o cal no andar de cima, vamos lá, acordar o cal. Sobe aí, meu filho, vamos subindo. O que é que é isso aqui? A cara é paraplético? O cara é paraplético, hein? Interessante. Caraca, o cara tem um museu na casa dele? Olha! Perfeito gráfico, né? Tem uma girafa também. Aqui dá para a gente xeretar por aqui, lá embaixo, né? Agora não sei para qual lado é, aqui não é. Vamos dar uma volta aqui? Eu quero ver o que dá para fazer aqui. Aqui nada. Aqui. Girafa, bem feitaça, hein? Girafa, bem feitaça, vamos! É, cadê o cal, onde é que eu entro para pegar, para acordar esse mané? Vai ser aquela porta ali, né? Tem mó voltão, mas tudo bem. Ah, a porta estava sozinha. Como é que eu acordo ele? Chuto ele. Abra as cortinas. Come on, cal! Wake up! It's time to die! Ih, já é um coroa. Coroão. Bom dia, Carl. Bom dia, Carl. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Caramba, é Siri? Parece um dia perfeito para ficar na cama. O Alex. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Ih, ele ainda vai aplicar a injeção, cara. Injeção? Um braço, por favor. Calma. Não. Calma. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Cara, sensacional esse jogo. Quebram com facilidade. Todo esse esforço. Sensacional. Sensacional. Ei. O que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenha te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, calma. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. O cara não anda. Ou anda. L1. Não anda. Levanta. Tá apertando ali um e botando pra cima. O cara não anda. O cara tem umas caveiras. Os crânios. Que bizarro. Olha. Que sinistro, cara. O cara é bem esquisitão esse carro. Já deu aquela mijadela. Da manhãzinha. Esse carro é meio bizarro, hein. Tem mais nada pra vasculhar esse quarto. Tem muita coisa pra vasculhar. É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo pra confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. O que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. E o Marcos respondeu as mensagens do Coroa. Tem notícias do Léo. Não, calma. Quer que eu ligue pra ele? Olha, interessante o esquema da cadeira de rodas, hein. Não, deixa pra lá. Vamos levar. Vamos levar o carro. Vai lá. Mesa de jantar, mas de jantar, vamos lá. Vai ser pra cá. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de que. Marcos, o que fez? É a máquina, né? A máquina não para. Você é o café da manhã. Não tem lá pra gente xeretar aqui, não? Dá uma xeretada. Não é possível. É que deve ter. Não. Só está mandando fazer atividade. Eu acho que você só vai liberar as paradas. Quando... Você faz alguma atividade. Aí no meio do caminho você libera. Algumas paradas, entendeu? Acho que é assim que funciona. Leva. Tipo, agora de repente já liberou, entendeu? Não tem nada aqui. Vamos continuar. Vamos seguir o jogo. Ó. Tá. Servo o café da manhã. Estamos servindo. Tem que ficar ligado na história, porque a história parece ser bem interessante, bem complexa. Obrigado, Marcos. Ó o The Bacon. Televisão. Olha, que maneiro, hein? Fizeram um café bem maneiro. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, claro. Vamos ali, vamos ali. Pedindo alguma coisa aqui, ó. Olhou o xadrez. Deixa ele jogar um xadrez aí, pra ele poder... É, o que ela tá só olhando. Hum. Vamos jogar, xadrez. Vamos jogar. Xadrez rápido. Está combinado, então. Acho que demorei a apertar. Eu queria perder. Eu queria perder. Acho que está fácil demais. Seus circuitos enverrujaram? Você está me deixando ganhar por pena. Nada. Cal, você só jogou melhor. Nunca entregue o jogo, Marcos. Se souber bem, ser vença. É por isso que a humanidade está onde está. Hum, isso não foi muito bom. Um dia não estarei mais aqui pra cuidar de você. A inteligência artificial está só absorvendo esses conhecimentos aí bizarros. Só que vai deturpar, né? Hum. E quem quer ser? O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Vamos lá. Vamos levar esse cara ao estúdio. Vamos lá. Vamos levar esse cara ao estúdio. Muitas coisas para fazer aqui nesse lugar. Mas eu tenho que voltar lá, meu filho. Calma aí, calma. Eu tenho que voltar lá. Olha a camisinha. Ah, bem maneiro. Olha. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. É, vou dar uma limpeza no estúdio que acho que ele vai descobrir mais coisas aqui, né? Enquanto ele pinta aí esse negócio. Essa bagunça. Essa bagunça. É, maneiro. A riqueza e detalhes do jogo é absurda, né? Vamos chegar perto das coisas aqui. A riqueza e detalhes do jogo é absurdo, olha. A riqueza e detalhes é absurdo, olha. Enquanto isso, ele está só absorvendo o conhecimento. Se tornando humano. Se tornando-se. Olha. Tá. Se tornando-se. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Novas orientações do Kaur, vamos lá Kaur. E o Marcos está só olhando, só sorvendo. Vamos ver se algo está. Eu não sou um bom crítico, eu... Acho que você já fez melhores. Ih, o cara fica bolado. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Kaur. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. O cara não tem essa instrução, sabe? Ele vai desenhar. Mas com o pincel, sabe o que ele vai fazer? Mas com o pincel, sabe o que ele vai fazer? Interessante, hein? É uma cópia perfeita. Da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele. Mostrando como você o enxerga. Que cacete. Olha a sua definição da pele. As rugas. Que não consigo isso. Não está no meu programa. Vamos, tente. Use aquela tela. Vai ser maior, hein? Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se em como isso te faz sentir. Olha os pelos do robô. Olha, amarelinho, funciona ali no canto. Olha a identidade. Dúvidas. Interessante. Vamos ver. Eu pedi para ele pintar as dúvidas. Vamos lá. A trilha sonora é sensacional, galera. Olha. Se eu escolher esse outro, sabe aquele... A música, eu sei, é diferente? Talvez sim, né? Mas é sensacional. Oh, meu Deus. Ele pintou ele. Oi, pai. Leo. Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu estou bem, estou bem. Escuta, pai. Eu estou precisando de grana, pai. Óbvio, né? Apareceu. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É... Que... Sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo? Não está? Não. Não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Leo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana. Mais nada. Desculpa. A resposta é não. Drogas pesadas. Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que o seu próprio filho, né? Diz aí, pai. O que ele tem que eu não tenho? Ciumezinho. 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 Mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Eita. Leo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo. Tá cagando pra tudo, senão... Será que vai chamar o droide pra mão? Hum, hum, hum. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Jogou baixo agora, hein? O Leo jogou baixo. O cara tá molado, pô. Hum, hum. Hum, hum. Léo invadiu. Galera, vamos parar por aqui. E vamos continuar no próximo vídeo. Porque tá bom demais. Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aí. Tá gostando dessa série? Se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Falou? Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!